Acredito que você já deve ter se sentido assim. Aperto Photoshop, Blender, ZBrush ou Maya e não querer fazer nada. Ou melhor, não conseguir fazer nada. No caso que eu digo, mais uma exaustão. De músicas pra estudar, de projetos que a gente começa e fica só na pasta e em meio a tantas outras. No caso, as artes e os estudos parecem que não tem o mesmo peso de ser feito em cadernos. Mas, será que realmente tem diferença? Do que é feito no caderno e do que é feito no digital? Será que a gente precisa de uma pausa do digital? Eu tava me sentindo bem cansado ultimamente de produzir de uma forma geral. Não me entenda mal, ainda quero desenhar, mas não no computador, sabe? Parece que ali precisava sempre produzir alguma coisa complexa, refinada e detalhada. O processo não era mais divertido, por assim dizer. Parece que estudar arte assim é estressante. Não porque é digital, mas sim porque se o seu PC for igual pra mim, é o lugar onde você trabalha, onde você estuda, você joga, vê filmes, fala com pessoas e assim vai indo. Então acaba centralizando muito do seu dia e da sua vida ao redor de um lugar e de uma atividade. E você acaba ficando oito horas sentado na frente do computador. E isso, por si só, cansa demais. Então pensando nisso, e tentando pensar no impacto que isso tem, eu voltei pro meu sketchbook. E já faz alguns meses que o tradicional tomou conta do meu trabalho. Seja tanto pra textos, pro Revodox, quanto pra projetos de desenho. Aqui tá sendo meu foco principal. Eu queria saber o impacto que produzir fora do PC tem no meu trabalho. E eu mesmo fiquei surpreso com o resultado. Além do estresse, essa pergunta começou um bom tempo atrás. Em uma palestra de Storyboard, no Lightbox Experience. Onde o principal conselho pra desenhistas aspirantes a artistas de Storyboard, como eu, foi desenhar a caneta. Principalmente porque você pode levar uma pra qualquer lugar e tem de diferentes valores. E ela, por si só, pode ajudar a montar um bom desenho e projeto. Isso quando tá junto com um caderno, bloco de notas ou até mesmo um guardanapo qualquer. Tudo isso porque o compromisso de produzir algo gigantesco é deixar de lado. Tudo isso porque a gente dá uns passos pra trás pra ficar mais simples. Em como que a gente vê e racionaliza o nosso trabalho nesses pequenos estágios. E mesmo voltando pro tradicional, eu encontrei estágios que eu acabei lidando com o meu trabalho melhor e que podem ajudar com o seu. Primeiro, a falha. Aqui é bem diferente do digital. No caso, o papel, a caneta e principalmente as tintas não perdoam tanto o erro. Eu, sem dúvidas, já tô no meu quarto pote de tinta branca porque eu sempre erro na hora de ajustar o valor de uma cor pra começar a pintar. Ou eu deixo ela muito escura ou eu deixo ela muito clara. E lá se vai mais tinta pra ajustar. Mas é forçando não consertar de uma forma perfeita os seus erros que você descobre como lidar com eles, entendendo também como se desprender do trabalho e aprender aí pro próximo. Até por mais que o papel uma hora acabe ou a tinta, todo o processo de você misturar uma cor, cuidar pra que ela não passe pro outro lado da folha, já contribui pra que você também sinta mais o peso das escolhas que você faz. Porque no fim das contas, não é só uma pincelada com tinta. É uma pincelada que segue a perspectiva que você desenhou olhando pro mundo e tentando passar pro papel. Então, pensar o desenho é diferente de usar um grid pronto. 2. Contorno Quando eu falo de contorno, é como fazer alguma coisa. Tanto a relação ao movimento de pinceladas, quanto de ferramentas que você pode usar pra criar alguma coisa. No digital, a gente tem isso também, mas a dependência de diferentes softwares pode ser um problema. Tanto pelas capacidades de armazenamento e atuação do seu computador, quanto no quanto que você sabe mexer em algo. Só que no tradicional, vale tudo. Caneta, tinta, massinha, papel machê e assim vai indo. Tudo da forma que você conhece o como pode produzir. Principalmente juntando as soluções dos erros que eu comentei antes. Justamente te fazendo refletir e aperfeiçoar mais o processo por partes. Pensando como que você pode usar a caneta para que ela no seu próximo processo seja mais vantajoso para resolver estágios futuros. E assim vai indo. Porque agora a gente chega no terceiro ponto e que é a chave que complementa esses dois. A confiança e o tempo. Os dois, como o próprio nome já diz, vão se desenvolver efetivamente só se você fizer pinturas, testes e rabiscos no papel. Por isso o sketchbook muito caro, assim como materiais muito caros, talvez não seja uma boa escolha no começo. Por justamente você estar se desenvolvendo. Claro que se você comprar algo muito ruim, também vai ser mais difícil e frustrante. Por isso você precisa encontrar o meio termo dos dois. Os materiais que são bons para estudantes e que não são tão caros. A Shopee tem produtos bons, de valor acessível e que seriam bem mais baratos do que se você fosse em comprar ou caçar na papelaria da sua cidade. Tornando mais fácil essa forma de você produzir. Só que o mais importante desse ponto não está no valor. O melhor que eu aprendi até agora foi arrisca tudo, tenta tudo, gasta o papel e as canetas porque você vai aprender muito com isso. Ao ponto que vai também sentir o processo ficar menos frustrante e mais divertido. Porque agora não tem o cansaço de ficar oito horas com música, discords e outras notificações. É só você e o papel. E isso já dá um foco melhor para você olhar de uma forma diferente o mundo maravilhoso que existe ao seu redor. Sim, ficar só na frente do PC cansa, ficar só sentado na cadeira também e eu mesmo já falei isso por aqui sobre o impacto que bons exercícios e alongamentos vão ter na sua vida. Porque por mais que o estudo e o trabalho sejam algo que a gente precisa se dedicar, o controle de entender que precisa dar uma pausa, acalmar os nervos nervosos, esfriar a cabeça, também uma parte de amadurecimento, tanto do seu lado como profissional, como de estudante. E se você caminhar um tempo por esse mundo de artes e estudos, sabe assim como eu que a gente vai ser os dois para sempre. Porque nunca vai acabar o que estudar e também não vai acabar o carinho que a gente tem pelo que a gente cria. Então, quem sabe quando estiver cansado de monitores, menções do Discord e o Photoshop travando, a gente possa pegar um caderninho e só desenhar por desenhar, pintar por pintar e buscar conhecer mais do que esses rabiscos e páginas em branco estão guardando para serem descobertos nas futuras páginas que a gente ainda vai desenhar. Esse foi um pouco do que eu aprendi desenhando mais no tradicional nesse último ano. Espero que você tente trazer também essas novas formas de encarar o seu trabalho por outros produtos de mídia. E caso você tenha alguma dúvida, questão ou principalmente queira compartilhar com a gente a sua experiência de desenhar no tradicional, os comentários estão sempre abertos para que vocês deixem a sua opinião para a gente continuar conversando mais sobre isso. E até o vídeo da semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí